Música Boa tarde, o NIT Notícias está no ar e hoje damos início a uma série de programas com entrevistas especiais. O entrevistado é o vice-reitor da Universidade Tiradentes, o professor Gilberto Schoa Jr. Acompanhe. Música Eu costumo ser muito otimista nos nossos projetos, na minha forma de trabalhar. Então sim, 2023 foi um ano muito bom, nós estamos chegando aí ao final com uma conta positiva em diversos aspectos da universidade. Foi agora em 2023 que a gente começou o grande projeto, que para mim tem sido uma grande revolução do ponto de vista acadêmico, metodológico da Universidade Tiradentes. A gente começou a implantar uma metodologia baseada em projetos, chamado Inova, Inova de Inovação. Existem diversas metodologias que você pode atrelar ao ensino, à produção do conhecimento, em sala de aula. Então a gente, quando refletiu lá em 2022, qual a melhor metodologia que a gente utilizar, de que forma a gente poderia fazer com que esse aluno estivesse mais preparado para o mercado de trabalho, a gente colocou várias opções na mesa e escolhemos a metodologia baseada em projetos. Música Nós estávamos muito ansiosos por essa feira de 2023, né? Já se vão, acho que se não me engano, 20 anos de FEVEST. A FEVEST foi concebida para ser um momento em que a gente abria as excursões do vestibular, né? Abria as portas da universidade para os novos candidatos, mas ao mesmo tempo com o cunho de apresentar a estrutura, apresentar o modelo dos cursos, e assim poder fazer aquele melhor convencimento para o aluno. Então a feira acontecia aqui neste ambiente, a gente fazia diversas ações, né, lúdicas, algumas delas, para que o aluno pudesse conhecer, fazia algumas incursões nas salas de aula, nos laboratórios, mas trazia também os estandes para serem montados nesse espaço. Neste ano a gente queria algo mais customizado, onde o candidato pudesse entender a dinâmica do curso na sua essência. Então nós levamos a feira deste espaço para dentro dos prédios. Nós recebemos aqui em um dia só cerca de 5 mil pessoas. Então é um número relevante, que precisa estar tudo organizado e dividido por área. Tivemos diversas demonstrações, cases reais do dia a dia do curso de aprendizado, né? O curso de enfermagem fez uma simulação de um incêndio em uma boate, simbolicamente. Na área de direito fizemos juros simulados, com alguns casos reais, né, que são públicos, obviamente. O pessoal de medicina fazia outras experiências no laboratório de anatomia. Então isso foi muito rico para todos nós, né? Então a gente está muito feliz com o movimento da feira e esse vai ser o modelo que nós vamos adotar daqui para frente. O curso de medicina é um curso desafiador. Foi um dos primeiros cursos a trabalhar com as metodologias ativas, né? O Innova é uma metodologia ativa. Medicina veio com o seu PBL, que é o modelo tradicional. Hoje os novos cursos de 2011 para cá. Nosso curso de medicina é 2010, a primeira turma. Então de 2011, mais ou menos, só poderia se abrir cursos de medicina no país se fosse na metodologia do PBL, que é uma metodologia que é apaixonante, porque você consegue colocar o aluno dentro das estruturas de saúde. Por exemplo, no primeiro ano o aluno nosso já vai para uma UBS, para conhecer a realidade local. Então o similar ao Innova, com as suas diferenças até por área, é o aluno ter a prática constante no seu aprendizado. Então ele não tem teoria, 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 teoria para ter a prática lá na frente. Ele tem teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática. E assim ele vai construindo o seu conhecimento, a sua base de formação, porque ele tem a vivência prática do dia a dia. Na medicina a gente tem, por exemplo, as salas de tutoria, onde há discussão de casos clínicos. Então é isso que torna rica a formação. Confira amanhã a segunda parte da entrevista com o vice-reitor da UNIT, professor Gilberto Uchoas Jr. Até lá!